Hoje eu estou aqui na Restonic com o Henrique e o Rodrigo e eles têm novidades aqui dos colchões. Só colchão de alto padrão, né? É isso aí. Mas tem os irmãos Scott, os famosos irmãos Scott, não é mesmo? É isso aí. Os irmãos Scott, conhecidos como os irmãos da obra, eles fizeram três colchões exclusividade da Restonic e os três colchões foram assinados por eles. Então o mesmo colchão que você vai encontrar nos Estados Unidos, o mesmo conforto, a mesma qualidade é idêntico que você vai encontrar aqui. Então corre para a Restonic e venha ver essa novidade de perto. Maravilha. E colchões de alto padrão, mas com preço bom também, né? Exatamente. Nós temos um colchão que é maravilhoso. Ele foi desenvolvido pelos hotéis de alto padrão aqui do Brasil e de São Paulo. Ele é dupla face, ou seja, você pode usar de um lado e de outro. No tamanho casal padrão, ele está apenas por 12 parcelinhas de R$449 por mês. Vale muito a pena para você. Olha que maravilha. E fica aqui no shopping da construção e decoração em frente ao condomínio Burle Marx. Isso, a loja fica aqui no menos um, ao lado do restaurante Osaka. Corre para cá e vem ver as novidades. Vocês vão adorar, vem. 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 Vem.